Boa noite a todos, boa noite presidente, nobres vereadores, mesa, presentes no plenário, que nos acompanham em casa pela TV, pela internet ou pelo rádio. A gente já começa nossa semana aqui falando um pouquinho sobre a semana, por onde andamos e o que fizemos. As cinco primeiras fotos, reunião no DAE que a gente teve no dia 16 de novembro. As substituições de hidrômetros promovidas pelo DAE geraram centenas de queixas de moradores que se depararam com o aumento das contas. Afim de ouvir a população, a autarquia criou uma comissão específica composta por servidores e integrantes dos poderes executivo e legislativo, cuja primeira reunião foi realizada no dia 16, na sede do órgão. Além dos indicados pela Câmara para compor a comissão, vários vereadores estiveram presentes. O superintendente do DAE, Marcos Isidoro, lançou um vídeo informativo sobre a necessidade de substituição dos aparelhos. O ideal é que a troca seja feita no máximo a cada cinco anos ou dois mil metros cúbicos. Em Araraquara, tínhamos hidrômetros de 11 anos com grande perda de eficiência. O aumento do valor foi causado justamente pela correção da leitura, que agora estaria condizente com o consumo. Foram recolhidos 207 equipamentos das pessoas que oficialmente representaram a autarquia em 2017 e todos estão passando por testes em bancada própria. Certificada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, cujo laudo conclusivo será divulgado até a segunda quinzena de dezembro. Com a perda de cerca de 2 milhões de orçamento de 2018, devido ao fim da cobrança da taxa de manutenção de hidrômetro, o DAE estuda meios de aumentar a eficiência na prestação do serviço. Próximas quatro fotos, entrega de faixas para crianças do Karatê. Participei da entrega de faixas do projeto Pinheiros de Karatê no Jardim Pinheiros, na Escola Antônio de Oliveira Bueno Filho. Também estavam presentes o professor Elcio Manuel, responsável pelo projeto, e a Roseli, coordenadora das Escolinhas da Fundesporte. Com mais de um ano de atividades, o professor Elcio, juntamente com os voluntários Camila, Flávia, Gleuber, Glauber e alunos graduados, são responsáveis pelo projeto, que atende gratuitamente crianças do bairro. Com o objetivo de inclusão no esporte, atendem crianças com deficiência visual, auditiva e hiperatividade. Próximas seis fotos, a agenda que nós tivemos com a ginástica artística. Campeã nos últimos Jogos Abertos do Interior, a ginástica artística de Araraquara conta hoje com 260 alunos e atletas. A modalidade, no entanto, passa por algumas necessidades, e para ouvir as principais demandas, estivemos no ginásio Gilberto Maestrelo, atrás do SEAR, no dia 22. Conversamos com dois técnicos das equipes, que alertaram principalmente sobre o espaço que a modalidade possui, pois tem sido utilizado para diversas atividades. Todos os aparelhos estão sem a fixação no chão, e isso ameaça a integridade física dos atletas. Alguns, inclusive, já se machucaram. Um atleta, por exemplo, feriu a mão às vésperas de uma competição. Trabalham com um esporte de alto rendimento e precisam de um espaço somente com essa finalidade, o que não acontece hoje. O ginásio é bem quente e, quando chove, a água entra no local. Apesar das dificuldades, a equipe masculina vem se destacando em diversas competições. Nos Jogos Abertos do Interior, realizados em novembro no ABC Paulista, ficou na primeira colocação e foram várias conquistas individuais, totalizando 21 medalhas. Mesmo com os bons resultados obtidos, é importante estarmos próximos da modalidade para entendermos as principais demandas. Vamos conversar com o Executivo sobre as necessidades, para que tenha uma estrutura adequada para os treinamentos. Próximas quatro fotos. Reunião com a Secretária da Saúde, dia 23 de novembro. Apresentando novidades para o município, a Secretária da Saúde, Eliana Onaim, se reuniu no dia 23 com os vereadores, a fim de esclarecer os atuais planos de gestão e a realidade da Secretaria, além de responder questionamentos oriundos da população. No local onde estava a farmácia popular, na Rua Gonçalves Dias, passará a funcionar a farmácia central do município. O antigo prédio da farmácia central será otimizado para a construção de um ambulatório ortopédico, o qual receberá pacientes para acompanhamento e troca de gesso, por exemplo. O município fechou parcerias com universidades para acelerar a realização de consultas, exames e cirurgias. No final de semana anterior à reunião, mais de 80 profissionais da Universidade de Medicina da Santa Casa de São Paulo atenderam 400 moradores da região do Vale Verde. Apesar de já termos o mutirão de cirurgias e exames, precisamos de mais. Estão utilizando a criatividade para lidar com as dificuldades de orçamento e a parceria é uma das soluções imediatas encontradas. Outra novidade é o mutirão de castração, que será realizado na região do Vale Verde e do Selmidei. Próximas cinco fotos, visita de Luiz Felipe Dávila à Câmara Municipal. De olho nas prévias para a escolha do candidato tucano ao governo do Estado, o pré-candidato Luiz Felipe Dávila esteve em Araraquara, acompanhado do deputado Roberto Massafera, para um debate promovido aqui na Câmara Municipal na tarde do dia 24. O evento foi uma oportunidade para apresentar algumas ideias de governo, além de conhecer a realidade local e aproximar-se da base do partido na região. Citando as eleições de 2018 como a principal da história brasileira desde 1994, Dávila referiu-se ao momento atual como o verdadeiro divisor de águas. É que tem muita conversa que eu não estou conseguindo me concentrar para dizer o que eu preciso dizer. Está bem difícil mesmo. Com experiência de mais de dez anos em gestão pública à frente do Centro de Liderança Pública, sinalizou para a necessidade de mudança, não só dos personagens da política, mas do próprio modelo de Estado, que assumiria cada vez mais a função de prestador de serviço, em detrimento da ideia assistencialista, que, em sua opinião, levou o Estado à falência. Fez questão de ressaltar que uma gestão pública efetiva não se faz apenas com números. Dois outros pontos compõem os principais eixos da mudança defendida por Dávila. Incentivo ao empreendedorismo e valorização da educação. Para ele, o Brasil só recuperará o mercado perdido quando investir em produtos de grande valor agregado. E, para isso, será preciso uma mão de obra capacitada. Próximas duas fotos. Título de cidadão para o Damiano Neto. Em uma sessão solene marcada pela emoção, o vice-prefeito e secretário municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico, Damiano Neto, ao lado da sua esposa, Rosa Maria de Oliveira, recebeu o título de cidadão araraquarense na noite do dia 24, no Salão Fraternidade Araquara, por indicação da vereadora Tainara Faria. Também compuseram à mesa o representante do Rotary, Clóvis Vassimmon Jr., o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho, o deputado estadual Roberto Massafera, o presidente da Câmara, Jefferson Yashuda Farmacêutico, e o prefeitadinho Silva. Vários vereadores também estiveram presentes, como mostra essa foto. A nossa frase para reflexão de hoje, eu trago uma frase do Papa Francisco, na homilia do Natal de 2015, já lembrando o Natal que vem por aí. Ele disse assim, Se tomarmos o menino nos braços e nos deixarmos abraçar por ele, nos dará a paz do coração que jamais terá fim. Sendo assim, nessa última sessão do ano, eu desejo a você que está nos acompanhando, um feliz e abençoado Natal, que em 2018 o menino Deus, o menino Jesus possa nascer no seu coração a cada dia. Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos os vereadores, vereadoras e todos os presentes. Muito obrigado. Boa noite. 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 Amém.